Olá, gente! Carol Caracas aqui de volta. Eu já tava com vontade, com saudade de gravar um vídeo aqui pro YouTube, mas a correria tá grande. Só que aí, uma seguidora lá do Instagram me fez uma pergunta que me acendeu, assim, um brilho nos olhos, uma vontade de fazer um conteúdo bem legal pra gente falar sobre um tema que foi muito importante na minha jornada e eu acredito que vai ser útil pra muita gente. E esse tema é mentalidade empreendedora. E pra contribuir com vocês que estão querendo empreender, que estão no início da jornada e que sabem que esse assunto pode ser decisivo pro seu sucesso ou pro seu fracasso, eu fiz uma viagem no tempo e literalmente listei aqui no meu bloco de notas, no meu celular, tudo que eu lembrei que eu precisei chacoalhar, mexer na minha maneira de pensar pra me ajudar a chegar até aqui, onde eu tô hoje, três anos depois. Então, vamos lá! Uma das coisas que nesse teletransporte que eu fiz pra aquele tempo, eu me lembrei nitidamente é que a minha cabeça era assim, vai ser difícil pra caramba. Então, eu preciso me preparar. Então, eu tinha muita consciência que dependia de mim, só de mim fazer dar certo e pra grande maioria de vocês, a realidade é de começar um empreendimento assim, de forma solitária, sem contar com muito recurso, com muito dinheiro, com muita gente. Então, a gente tem que botar na cabeça que depende da gente dar certo, então que a gente tem que investir na gente. E aí veio o meu primeiro pilar, que foi acreditar que o desenvolvimento pessoal ia fazer toda a diferença na minha trajetória. Eu me lembro que mesmo pedindo demissão, sabendo que poderia faltar dinheiro, que eu precisava usar aquele dinheiro pra me manter durante algum tempo, que eu não pensei duas vezes em investir e paguei alto por um curso de desenvolvimento pessoal. Porque eu tinha uma crença fortalecedora nesse momento de que eu precisava investir em mim, me capacitar a desenvolver não só as minhas competências, mas também a minha mentalidade, a minha maneira de lidar com os problemas que iriam surgir dali pra frente. Então, eu super recomendo, dica número um, invista em você, no seu desenvolvimento pessoal, porque se você cresce, o seu negócio cresce. Segunda dica, na minha cabeça passava assim, olha, já que vai ser difícil pra caramba, então um combinado que eu vou fazer comigo é que eu vou fazer alguma coisa que eu goste, porque isso vai me ajudar a persistir nos momentos difíceis, a aguentar, a trabalhar o dobro de horas, né? Fazer dupla, tripla jornada. Não pode ser só gostar, lógico, a gente tem que ter uma maturidade enorme de que negócio é pra dar lucro, e que tem que unir paixão com lucro. Mas eu, partida do princípio de que eu ia unir aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu era boa em fazer, e não jogar fora toda a estrada, toda a bagagem que eu tinha acumulado naqueles 20 anos de carreira. Então, um exemplo, várias oportunidades de negócio com amigos, convites, foram surgindo logo que eu decidi que eu ia sair do meu emprego e ia empreender, mas eram coisas que não tinham absolutamente nada a ver comigo. Seriam oportunidades que eu investiria pelo dinheiro somente, que aquilo não teria um significado, uma paixão envolvida. E aí, eu decidi que eu ia descartar todas aquelas opções e ia buscar um modelo que se encaixasse naquilo que eu realmente amava e que eu era boa em fazer. A terceira coisa muito importante foi a ideia de parar de pensar como empregado. Por mais que a gente se ache super empreendedor trabalhando pra uma empresa, aquela pessoa que veste a camisa, que é focada em resultados, que faz acontecer, que era o meu caso, eu me achava intraempreendedora dentro das empresas que eu trabalhava, é muito diferente, porque são anos de condicionamento onde a gente é responsável pelo nosso setor. Então, o empregado, ele tem aquela mentalidade de especialista, de ficar bom naquele parafuso que ele é obrigado a apertar todos os dias. Enquanto que o empreendedor, ele é responsável pelo resultado final. Não tem um milhão de setores quando a gente tá começando com gente pra tudo que é lado, né? Equipes, departamentos, como você tem numa empresa quando você tá inserido numa organização. Então, você tem que começar a pensar como o responsável total e absoluto pelo resultado no final do mês. E focar nas coisas que são importantes. focar em vender, focar em gerar receita, mesmo que você não se ache bom naquilo, mesmo que aquilo não seja a parte mais gostosinha pra você, ou você tem que se cercar das pessoas que complementem essas habilidades, esse perfil, essa personalidade que você tem, pra que você consiga chegar no resultado final. Pensar como um empreendedor, significa você assumir 100% a responsabilidade sobre tudo que acontece. Você tem que honrar as contas, você tem que pagar as pessoas primeiro, depois se pagar, você tem que garantir a satisfação do cliente, você tem que estar preocupado com o todo. Aprender a administrar, aprender sobre as finanças, e fazer uma gestão completa do seu negócio, e não do seu departamentinho, né? Que era muito confortável quando a gente tava numa empresa. A quarta coisa é um segredinho que vocês não vão encontrar aí, por aí, nesses vídeos de mentalidade empreendedora na internet. Porque eu me lembro que foi uma técnica que eu criei, que funcionou especialmente comigo. E que é o oposto do que as pessoas fazem como recomendação dos coaches. Tem uma coisa em coaching que a gente chama de âncora, que é uma espécie, assim, de uma imagem, um objeto, alguma coisa que faça a gente lembrar o tempo todo do nosso propósito, do nosso sonho, do lugar que a gente quer chegar. Então, tem gente que coloca a foto dos filhos no bolso, por exemplo, e aquilo passa a te motivar diariamente. Olha, eu quero fazer isso dar certo pelos meus filhos, pela minha família. Tem gente que coloca um quadro de sonhos na sua frente, né? Na mesa que você senta, pra todo dia você tá ali com aquela conexão visual e emocional com aqueles sonhos. E, quase que naturalmente, eu criei pra mim uma âncora negativa. Ela me dava muita força. Por quê? Porque eu tinha um pavor, uma imagem que eu fiz na minha cabeça, de mim voltando a bater na porta dos meus ex-empregadores, das empresas onde eu trabalhei, pedindo emprego. Ou uma imagem de mim distribuindo currículo. E essa imagem me apavorava. Nem tanto pela vergonha, ou por ter que voltar atrás da decisão, fracassada, com o rabinho entre as pernas. Ok, isso também pesa pra todo mundo. Claro, a gente é ser humano. Mas, o que eu tinha mais medo era de perder muito rápido aquele estilo de vida que eu tava começando a conquistar. Que era um estilo de vida com mais liberdade e flexibilidade. E isso foi a coisa que, num primeiro momento, mais me motivou a buscar o empreendedorismo. Além, é claro, de uma vontade de deixar uma marca no mundo, um legado, fazer as coisas nos meus próprios termos, trazer pro mundo mesmo uma mensagem e uma transformação através dos conhecimentos que eu tinha adquirido até então. Mas, olha, essa âncora negativa me ajudou muito, viu? Cada vez que eu imaginava a possibilidade de eu ter que voltar a procurar emprego e a distribuir currículo, eu trabalhava mais. Aquilo que me dava um gás, uma chama interna, e talvez funcione pra você. Próximo ponto importantíssimo, planejamento financeiro. Então, eu tive que sentar, olhar pras minhas finanças, pras minhas reservas e fazer muita conta. Porque empreendedorismo é um sonho pra grande maioria das pessoas, mas pode virar um pesadelo se você fizer sem calcular. Quanto tempo você tem de reserva, quanto tempo você sobrevive, se começar a faltar dinheiro pra escola do filho, pro supermercado, se você tiver que pedir empréstimo no banco, isso vira um pesadelo e um transtorno na sua vida com muita facilidade. A pressão da falta de dinheiro faz você, às vezes, ter que desistir antes de uma coisa que só precisava de um tempinho pra maturar, pra dar certo. Então, gente, a gente tem que olhar e ver. Eu tenho condições de partir pra empreender largando o que eu já faço? Ou num primeiro momento eu vou ter que tocar essa ideia, esse sonho como um projeto paralelo? E muita gente consegue, eu tenho certeza que você também consegue se esse for o seu caso. Faça a conta. tudo na ponta do lápis. Próximo ponto. Pra mim, tava muito claro que esse processo ia ser caótico no início por tudo que eu tinha lido, por tudo que eu tinha ouvido, por todos os empreendedores que eu tinha escutado. Ou seja, eu já sabia que não ia ser fácil. Então, o que eu precisava trabalhar, assim, do ponto de vista pessoal e emocional? Resiliência. Uma palavrinha-chave. O que eu quero dizer? Se você é uma pessoa que naturalmente já tem a resiliência mais alta, e era o meu caso, porque eu cheguei a fazer, inclusive, testes de resiliência com uma coach amiga minha. E nos papos com ela, também, eu tive esse feedback que eu tinha uma resiliência alta. E o que que é isso? É a sua maneira de reagir aos problemas e voltar ao seu estado normal, porque eles vão vir. Obstáculos, imprevistos, e quando você não tem isso já como uma coisa mais da sua personalidade, bem trabalhada, você precisa buscar alguns recursos, terapia, coaching, apoio, suporte, mentorias, outras atividades que te ajudem a ser mais resiliente ao longo desse processo. Ok? Então fica aqui o combinado que sem resiliência não dá pra empreender. Próximo. Eu tinha certeza que eu tinha que mudar os meus relacionamentos, porque como eu tava vindo de uma carreira corporativa, há muitos anos eu convivia com empregados, outros executivos. e por mais que as pessoas sejam incríveis, competentes, maravilhosas, não é a mesma raça de empreendedor. Então eu falei, eu preciso me aproximar dos empreendedores que eu conheço. E uma das primeiras pessoas que eu procurei foi o meu pai, que é um empreendedor nato e que sempre me dizia, nossa, você é tão capaz, você é boa, você é competente, eu não sei como é que você coloca a sua energia, a sua capacidade pra trabalhar pelos outros. Ele sempre me disse isso, mas enfim, eu tinha escolhido lá o meu caminho, a minha carreira e um dia bateu na minha porta a vontade de reverter tudo isso pra mim, pra uma coisa minha. E aí eu fui entender cada vez mais e sugar cada vez mais e me aproximar e extrair o máximo, nem que seja por osmose, convivendo com outros empreendedores, mudando de grupo, de turma mesmo por algum tempo, trocando alguns amigos, alguns amigos você vai deixar pelo caminho, não eram tão amigos assim, vão te criticar, vão ficar observando, alguns vão ter inveja mesmo do que você tá fazendo, porque é o que eles gostariam de estar fazendo e eles não têm coragem, então tem gente que vai torcer até contra, infelizmente, é verdade, e a gente tem que procurar se cercar de pessoas que têm a cabeça do mundo novo que a gente quer viver. Certo? Muita coisa até aqui, né? Mas agora vem uma bomba. Investir em pessoas na primeira oportunidade. Então uma coisa que eu tinha muito clara na minha cabeça é que no primeiro dinheirinho que sobrasse que eu tivesse em caixa, em vez de tirar o dinheiro pra mim, gastar com qualquer coisa, comprar equipamentos e tal, eu ia ter braço, gente pra me ajudar. Porque sem pessoas a gente não cresce. E eu sei que tem muita gente que ainda não tem condição, mas eu também sei que tem muita gente que fica assim, moquirana, mão fechada e não quer investir em ter um assistente e aí o que acontece é que você começa a se enrolar, fica estafada, pode trabalhar 20 horas por dia e você não vai dar conta do recado. Porque pra crescer a gente precisa de pessoas. Mais uma coisa que foi muito determinante na minha mentalidade de empreendedora foi a leitura. Ou seja, vamos aprender com quem já fez e deu certo. E tem muita coisa, inclusive de mentores que já se foram, que nem estão mais vivos e que deixaram um legado aí registrado na história. então ao invés da gente ficar só no método de tentativa e erro, a gente tem muito que aprender com essas pessoas. E isso realmente faz uma enorme mudança na sua mentalidade. Você viaja no tempo, na história dessas pessoas e aquilo vai fazendo diferença na forma que você pensa e consequentemente na forma que você vai agir. Porque as suas ações são consequências diretas do seu pensamento que viram sentimentos, que viram ações, que viram resultados. E o que é mais? Muita coisa, gente. Nossa, esse assunto de mentalidade empreendedora ele é interminável. Eu nem tenho a pretensão de esgotar esse assunto aqui. Eu estou só compartilhando algumas coisas que fizeram diferença para mim. Mas vamos lá. Tem mais uma aí que é super importante que é a disposição para correr riscos. Todo empreendimento, gente, todo negócio que a gente entra não tem garantia. Empreender é uma coisa arriscada. O que a gente pode e deve fazer é calcular o máximo, se preparar o máximo para minimizar esses riscos. Mas quem tem tolerância zero para risco, quem quer garantia absoluta, não pode entrar nesse mundo. Então é melhor você tomar a decisão de ser um bom executivo, um bom empregado e estar tudo bem com isso. E o que vai acontecer é que algumas vezes você pode ganhar dinheiro, perder dinheiro e você vai aprender a lidar com esses fracassos não se rotulando como um fracassado. Você vai aproveitar para extrair de cada fracasso um grande aprendizado. Esse é um dos grandes clichês quando a gente fala de mentalidade empreendedora e que é uma grande verdade. Você tem que repetir para você o tempo todo. Não existe fracasso, existe aprendizado. Agora já chegando no final, vou falar de uma coisa muito importante que é a sua mentalidade sobre desistir. Muita gente desiste do sonho, do projeto, do propósito nas primeiras dificuldades justamente por causa do que eu acabei de falar porque não encara fracasso como um aprendizado. Se aquele realmente é o nosso sonho, é o nosso propósito e a gente quer ver aquilo se concretizar, o que a gente precisa ajustar e mudar é a nossa estratégia em vez de desistir do nosso sonho. Então a minha mentalidade nunca foi assim ah, eu não devo desistir nunca. Tem que ter maturidade para desistir. Mas antes de desistir, eu vou buscar todos os recursos, os conhecimentos, as pessoas que possam me ajudar a mudar a minha estratégia para chegar lá. Porque a estratégia é o caminho e o sonho é a chegada. Existem vários caminhos para você chegar no mesmo lugar. Talvez você só precise mexer na sua estratégia. Próxima coisa, aprendizado constante e inovação. Empreendedor acomodado não vai muito longe no mundo que a gente está vivendo hoje que é tudo muito rápido. A velocidade de mudança nunca foi tão frenética. Uma coisa que vale hoje amanhã chega uma tecnologia nova ou chega um concorrente novo de onde a gente nem está vendo e abala tudo e muda completamente aquele segmento onde a gente está inserido. Então na minha cabeça uma coisa que é indispensável que eu não abro mão é estar eternamente estudando e aprendendo e me colocar nessa posição de eu não sei o suficiente. Eu preciso buscar mais e aprender sempre mais sobre aquilo que eu estou fazendo. E a outra coisa que é uma decorrência desse aprendizado constante é inovação. Empreendedores e empresas que não inovam vão perder a atenção das pessoas para os concorrentes porque as pessoas gostam de novidade e as inovações em geral elas geram valor. Elas trazem uma mudança real na vida das pessoas. É só a gente ver o que aconteceu nos últimos 10 anos no mundo com o WhatsApp. com o Skype com o Uber com o Airbnb foram inovações que provocaram mudanças radicais na forma com que as pessoas compram as coisas. Mantenha a certeza absoluta que você precisa inovar para se manter no mercado de uma forma sustentável e por longos anos. E acabamos mas antes da gente fechar eu queria falar mais uma coisa existe uma crença que você tem que tomar muito cuidado tanto para quem se sente muito empreendedor quanto para quem não se sente empreendedor e aquela crença de que ser empreendedor é uma coisa intrínseca inata nas pessoas e que você não consegue aprender. Então vamos lá o que eu quero dizer se você tem um perfil já muito empreendedor de fazer acontecer de querer inovar de querer resolver os problemas do mundo de ser mais atirado mais corajoso de ser mais arrojado ok o que pode acontecer é que você já se acha tão empreendedor e tão capaz e não busca capacitação e é por isso que muito empreendedor quebra em outras áreas é muito empreendedor mas esquece de fechar as contas esquece de fazer dar lucro esquece de gerir pessoas para você que é muito empreendedor lembre-se que essa crença pode te atrapalhar porque isso não é suficiente para você fazer um negócio se perpetuar e para você que acha que não nasceu para isso que não é empreendedor essa crença tão destrutiva que ela vai te fazer não querer nem tentar porque você vai achar que isso é um um presente de Deus é um dom que Deus dá para algumas pessoas e que as outras pessoas que não nasceram com isso não podem aprender e essa crença no mundo de hoje que cada vez mais caminha para o modelo onde vai existir riqueza e trabalho e não necessariamente vai existir emprego é algo desesperador porque se você não tem emprego você vai fazer o que como é que você vai se manter então você tem que aprender a se desenvolver desenvolver suas competências suas características de comportamento empreendedor e hoje em dia o mundo está cheio de recursos para isso a internet os programas os coaches as várias maneiras de você se capacitar e buscar isso em você as parcerias as sociedades existem várias maneiras da gente empreender não necessariamente sozinho a gente pode buscar em pessoas em grupos habilidades complementares porque todo tipo de profissional é importante para fazer uma empresa dar certo e ponto final falamos de muita coisa importante para você desenvolver uma mentalidade empreendedora e eu te convido a cada vez mais investir em você a partir do momento que você decide empreender tudo vai ser importante clareza foco disciplina bons hábitos cuidar da sua saúde cuidar da sua produtividade para você dar conta do recado e essa vontade constante de querer aprender e se desenvolver como empreendedor é o que vai fazer você ter sucesso eu fico por aqui desejando um sucesso enorme que você coloque a mão na massa que você calcule todos os riscos e tome a sua decisão a minha opinião é que apesar de todas as dificuldades tem valido muito a pena viver essa experiência então empreenda-se se você gostou deixe um comentário aqui dá um like no vídeo compartilha com outras pessoas que podem precisar desse conteúdo e um beijo grande a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau